Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo, vamos... Oi, pessoal. É a abertura do nosso site. Aqui a gente vai se encontrar, vai discutir, vai conversar, vai passar informações, vai receber também o calor de vocês, a informação, a crítica. É um encontro. O nosso encontro, a nossa produção de ideias e a nossa troca também de afeto, o nosso intercâmbio afetivo. Um grande abraço. A sua gobernadora.